Quarta, nove e meia da noite, ao vivo. O Timão se reencontrou com a vitória e agora quer subir da tabela. Deu o pênalti. Já o Fogão precisa voltar a pontuar. Que bola foi essa? Botafogo e Corinthians. É um jogo dinâmico, bom jogo, bem jogado. É a oitava rodada do campeonato. Não perca, aqui na Record. Paulistão, cola na grade. Não perca.